Você quer fazer um super loiro, precisa fazer um retoque de raiz, mas ainda não está na hora de fazer descoloração. É difícil, né? A cliente muitas vezes quer fazer um retoque na raiz, mas o espaçamento está curtinho. Eu quero te mostrar nesse vídeo como você pode fazer um detox no loiro para dar uma reanimada na cor sem precisar fazer grandes retoques. E tudo isso muito rápido. Fica comigo aqui, não se esquece de se inscrever no canal, dar o teu like aqui embaixo e também ativar o sininho de notificações. Quero te mostrar primeiro como que é esse cabelo que nós vamos trabalhar hoje. Vem comigo aqui. Olha só, galera. Dá uma olhadinha no cabelo. A gente tem uma raiz curta ainda, né? É difícil fazer retoque porque o descolorante acaba pegando nessa região aqui, então já enfraquecendo muito rapidamente essa parte. Faz mais ou menos uns dois meses que a gente fez esse cabelo. Essa cliente tem um crescimento bastante acelerado. Então a gente vai fazer hoje um detox em algumas mechas para trazer de volta os contrastes para o cabelo. Muito rápido. E eu quero te mostrar então primeiro como que eu vou fazer a mistura. Qual é o produto que eu vou utilizar. Vem aqui comigo. Hoje eu vou estar usando o descolorante da Schwartz, o Plus. Ele tem um poder de clareamento de até 7 tons. É um descolorante muito bom de trabalhar porque ele é muito seguro. Ele tem essa tecnologia no próprio descolorante que reforça as pontes de sulfeto. Então acaba minimizando muito a quebra do cabelo. E eu vou utilizar aqui para essa mistura. 30 graminhas. 30 gramas. Vou também utilizar o oxidante na força 6 volumes, que é 1,9. É menos que 10 volumes. É pouca oxidação mesmo porque a gente quer trabalhar somente um detox no cabelo. E vou colocar também 30 graminhas. E depois vou colocar um shampoo de tratamento. Esse é um shampoo também da Schwartz, que ele é com peptídeos reconstrutores. Ele é um shampoo de tratamento profundo. Então bora comigo aqui. Também. 30. Beleza. E agora a gente vai fazer a mistura. Olha só. Como a proposta desse cabelo é uma desintoxicação, eu estou usando o shampoo aqui para diluir o poder da oxidação. E também o poder do pH, que é super alcalino o pH do descolorante com a OX. Então quando eu coloco o shampoo que tem um pH mais ácido, eu faço essa fórmula ficar um pouco mais equilibrada. A textura fica mais líquida, mas é isso que a gente precisa para fazer esse detox. Bora lá comigo então que a gente vai começar as divisões desse cabelo. Então eu vou começar a fazer, gente, as divisões agora. As divisões são muito fáceis, tá? Muito prático. Eu vou pegar aqui, ó, uma seção. E essa primeira seção eu vou esfumar ela. Vou fazer o iriçado. E agora a segunda seção, eu vou dividir ela ao meio e essa parte, a minha assistente aqui, está segurando para mim. Faço o iriçado. Divido essa mecha que eu selecionei ao meio. E faço aqui o iriçado para causar uma marca, não causar marcas, né? Terminei essa seção aqui. Pega tudo junto, deixa tudo bem limpo. E aí, divido aqui. E pego, então, a plaquete. De uma forma muito, muito prática. E solto. Próxima mecha. Reforça o iriçado. E solto. Volto um pouquinho com o pincel para tirar alguma marcação, que deve ter acontecido. O bacana dessa técnica é que a gente utiliza pouco produto. Não precisa necessariamente colocar muito produto no cabelo, tá? É o suficiente para o cabelo ficar bem envolvido e, ó, deixo ele cair. Essa parte aqui, que sobrou, a gente deixa para a lateral. Agora a gente vai para essa outra secção, tá? A mesma coisa a gente vai fazer. Sempre na diagonal. O alinhamento aqui, ó, ele não é reto. Ele é em diagonal. O trabalho de iriçar o cabelo é muito importante, porque é isso que causa uma naturalidade. O alinhamento aqui, ó, ele não é reto. O alinhamento aqui, ó, ele não é reto. A gente vai começar o mesmo processo, sempre fazendo essas divisões, porque essa parte onde eu não estou fazendo, ela vai dar um efeito de contraste. Fica então o loiro mais escuro e essa parte onde eu estou fazendo o detox vai ficar o loiro mais claro. E é isso que faz ter um movimento de cor. Se a gente não tem um movimento de cor, aí o cabelo ele fica naquele loiro global. Fica tudo loiro. Então é muito importante a gente trabalhar essa ideia de movimento de cor, da mais naturalidade. E é muito importante a gente trabalhar essa ideia de cor, da mais naturalidade. E é muito importante a gente trabalhar essa ideia de cor, da mais naturalidade. E agora eu vou vir então para esse seccionamento aqui da esquerda, sempre fazendo o oposto para a gente encontrar os tempos do cabelo. E agora eu vou vir então para o cabelo. Olha só como é uma técnica muito lucrativa. Porque a gente preparou 30 gramas de cada ativo e eu ainda tenho praticamente para fazer toda a parte frontal dela. E é muito rápida a aplicação. Então fica essa grande dica para você trabalhar aí no seu dia a dia no salão. Então agora a gente vai para esse outro lado. Outro lado. Aqui a gente já tem o cabelo agindo. Não se preocupe com essas partes que ficam soltas, tá? Pode deixar elas prendidinhas com o clips é o suficiente. Aqui nessa parte a gente vai dividir o cabelo em duas partes, sempre em diagonal. Só que aqui nessa lateral eu sempre faço o bloco inteiro, sem fazer nenhum tipo de respiro, tá? Esse respiro aqui eu não faço, porque a frontal eu gosto de deixar ela bem iluminada. Então eu vou pegar aqui, vou fazer o iriçado. E o iriçado. Tá pronto aqui. Tá pronto aqui. Sempre volta lá para tirar qualquer marquinha que possa ter acontecido. E finaliza a aplicação no comprimento. Agora aqui a gente já vai fazer o respiro. Primeira mecha então, que é bem frontal, não precisa fazer divisão direto. E a partir dessa aqui, que já faz parte do miolo interno da cabeça, aí eu faço a divisão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora vamos para o último seccionamento. E esse aqui a gente pode deixar aqui, ó Junto Girando aqui Não esquecendo, ó Faço a divisão, né Na diagonal Essa parte ali a gente vai trabalhar num segundo momento E essa parte aqui a gente não faz os intervalos Apenas faz o iriçado E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E agora eu já estou chegando aqui, ó, na última mecha. A aplicação muito rápida, a gente praticamente faz essa técnica aqui em 15, 20 minutinhos no máximo. Quando for um cabelo um pouquinho mais longo, talvez 25, 30 minutos, mas dependendo da destreza, consegue fazer até mais rápido. E aí, ó. Ó, a última mechinha. Tudo aplicado, tá? A gente finalizou nesse lado aqui. Dá uma olhadinha na cor que tá o cabelo já da primeira parte que a gente aplicou. Ó, super clarinho. O que que acontece? O detox, ele funciona muito bem pra um cabelo que já tem descoloração. Por quê? Porque esse pigmento que começa a se instalar no fio, ele é um pigmento muito superficial, não um pigmento interno. Então, no momento que a gente começa a colocar o produto no cabelo, imediatamente ele já começa a descoloração. É muito rápido, tá? Eu vou respeitar mais ou menos aqui uns 5 a 10 minutos e vou pro lavatório. E aí eu faço um enxágue emulsionando todo esse produto com a água em todo o cabelo. Pra causar, então, uma desintoxicação mais suave nessa parte aqui, ó. Aonde a gente não fez, tá? Não pra ter poder de clareamento, porque senão a gente vai tirar aquele contraste, né? Do escuro e claro. Mas é apenas pra trazer uma limpeza em todo o cabelo. Então, bora comigo lá pro lavatório? Então, agora a gente veio com ela pro lavatório. Tá aqui o cabelo, ó. E agora a gente começa, então, gente, o processo de enxágue. Só que antes da gente enxaguar totalmente o cabelo, o que que eu faço? Ó, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. A cor que ficou o cabelo, ó. Bem clarinho. O que que eu vou fazer? Eu vou dar só uma umedecida rápida e agora eu vou emulsionar. Porque como a fórmula desse produto que eu usei no cabelo dela é com shampoo, então ele vai começar a fazer uma espuma, ó. E essa espuma, ela vai se espalhar pra todo o cabelo. Conseguindo fazer, então, uma limpeza um pouquinho mais indireta naqueles fios que a gente não trabalhou. Olha só. E ele faz espuma mesmo, ó. E é por isso que a gente consegue fazer, então, esse trabalho de desintoxicação da cor. Por conta de todo o processo, ó. Quanto tempo de pausa eu vou deixar? Mais ou menos dois minutinhos. É muito rápido, até porque, se a gente deixar mais tempo que isso, a gente abre o fundo de clareamento dela, ó. E a intenção é não abrir o fundo. A intenção é só causar essa limpeza. Então, vamos lá. E olha só que bonito que fica aqui, ó. Vê se a câmera consegue pegar bem os detalhes, ó. As partes onde a gente fez a despigmentação e as partes onde a gente tá fazendo a limpeza agora indireta, ó. Então, é exatamente isso que o processo ele faz. Ele vai conseguir trazer contrastes novos pro cabelo. Olha aí. Aqui, as partes que a gente fez o processo. A primeira parte. E a parte mais escura que vocês estão vendo aqui é a parte, então, que a gente tá fazendo a limpeza agora. E sabe o que é mais interessante desse processo? É que ele é um processo muito saudável pro cabelo. Porque você sabe que todo processo de descoloração, a gente trabalha com o pH muito alcalino, né? Por melhor que seja o descolorante, a gente tá tirando o pigmento, mas também a queratina natural do fio. Quando a gente faz um processo, assim, mais leve, a gente consegue, então, trazer de volta todo aquele brilho da cor, sem danificar nada o cabelo. Então, agora, eu vou enxaguar, vou fazer shampoo e máscara pra finalizar esse processo e tratar o cabelo dela. E depois eu convido vocês a ver o resultado desse cabelo. Bora comigo aqui. Olha aí. Lindo, né? Olha aí, olha o brilho que fica. A meia acho que fica nova. Nova, nova, nova. Muito show. Ó, olha, cliente, ó. Tava apagado. Não precisamos fazer mechas, mas a gente fez esse processo do detox. Olha que bacana. A gente consegue trazer de volta todo o espetáculo da cor, sem precisar fazer todo aquele processo de mechas, né? Eu quero mostrar alguns pontos pra vocês, aqui, alguns pontos pra vocês levarem em consideração. Primeiro, dá uma olhadinha na raiz dela, ó. A raiz, ela se manteve intacta. Mas por conta desse esfumado que a gente fez, ó, não tem marcação na raiz, né? E a gente conseguiu trabalhar, então, o detox em todo o comprimento, ó. Deixando a cor realmente bem espelhada. Olha só. O cabelo fica solto, fica tratado. A Jenny, ela tem um cabelo mais fino. Então, é muito legal a gente cuidar dos loiros com essas propostas, porque o cabelo, quando é fino, ele sofre mais agressões do que um cabelo médio ou grosso. Então, tenha aí cuidado com as suas clientes e fica essa grande dica pra você fazer aí no seu salão. Você observou comigo, né? Pouco produto, muito rápido, 10, 15 minutos de pausa, foi ao lavatório, fizemos o enxago e emulsionamos. Fizemos o tratamento, que é sempre muito importante pra estabilizar o pH. E agora tá aqui, ó. Depois de uma boa escova, cabelo novinho em folha. Não esquece de se inscrever aqui no canal, dar o teu like e também ativa o sininho de notificações pra receber sempre em primeiríssima mão os vídeos que a gente tá postando aqui. Tá certo? Bora lá!